Música Olá, muito bom dia pra você, são 10 horas e 52 minutos, está começando o programa da comunidade, eeeh! Muito obrigada pela audiência, você pode participar conosco, ligando para os nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952, a gente está aqui ligadinho, aposto, esperando pela sua ligação, pela sua denúncia, pela sua reclamação, pelo seu beijo pra alguém, pode ligar também, mandar beijo pra alguém, e também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 98116-3529. Você manda mensagem, manda foto da sua denúncia, manda filmagem de alguma irregularidade, ou até um ilícito que esteja acontecendo, você pode mandar, que a gente está aqui pra receber a sua ligação, e pode mandar mensagem de voz também, com denúncia, que a gente também está aqui, é pra isso, viu? Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje? Nosso agora impresso de hoje, em mais de 800 pontos de vendas espalhados em Porta da Cidade, é a edição de número 1007. Olha só aqui que espetáculo, vai conseguir pegar aqui, Carlinho? Carlinho está indo aqui na outra câmera, pra pegar pra você que está aí do outro lado, só o que interessa, a gente destaca um furto que teve numa agência bancária, dentro da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que também é destaca hoje no programa da comunidade, viu, minha gente? E também essa notícia, ontem nós noticiamos que pelo menos três fetos haviam sido encontrados em seis horas, e hoje a gente traz mais uma notícia pra você, de uma mãe que abandonou um bebê recém-nascido, né, de dez dias no Aleixo. A gente vai trazer a notícia pra você, já já sobre esse caso, é o agora impresso de hoje, só o que interessa, por 25 centavos, e em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Sabe onde você também encontra muita notícia e muita informação? No nosso portal. Nosso portal em tempo, que está aqui, olha, você encontra, além das edições do agora impresso e do jornal em tempo, você também encontra as edições do nosso jornal em tempo das 5 horas da tarde, que vai todos os dias aí, olha aqui, ó, que a gente traz a notícia que também foi destaque ontem no nosso jornal em tempo, apresentado pela nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa, tá aí, ó, você acompanha as edições, e você também acompanha as edições do nosso programa, do Agora, todas as edições você também acompanha no portal em tempo. Cadê? Tenta colocar alguma entrada do Agora aí, diretor. Tá aí, ó, o Agora de ontem, que traz aí, ó, as notícias de que foram destaques ontem aqui no programa da comunidade, você também vai ficar por dentro e vai rever todas as notícias que foram destaques. E as edições anteriores dos nossos jornais Amazonas em Tempo e do nosso jornal aqui, olha, Jornal Agora, você também vai conferir as edições anteriores. Não tem desculpa pra ficar mal informado. Não tem porquê ficar mal informado. Passou batido, acabou o jornal, não conseguiu comprar o Agora Impresso, você compra, olha aí, eu apresentando o Agora Impresso de ontem, ó, você acompanha aí, ó, o destaque do Agora Impresso de ontem e muitas outras notícias. Tem o bloco do Tadeu de Souza, tem informação, tudo pra você ficar aí por dentro do que tá acontecendo na cidade e nos nossos municípios do interior. Você que tá aí do outro lado, fique ligado porque tem muita notícia ainda hoje. Fique esperto, liga pra gente, faz a sua denúncia, porque o Agora, desta quinta-feira, o programa da comunidade já está no ar. Tadeu de Souza, tem informação, tudo pra gente, faz a sua denúncia,